Música Boa noite a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Havendo coro regimental sob a proteção de Deus Damos início a presente sessão ordinária Convido o vereador Ninha Fresneda para que faça a leitura de versículo da Bíblia Sagrada Senhor presidente Eduardo D'Amito Primeiro secretário, pastor Eliezer Senhores vereadores, senhoras vereadoras Assessores População aqui presente Imprensa e telespectadores da TV a Cama, TV do Porro, boa noite De acordo com o regimento interno dessa casa de leis Farei uma estação bíblica no livro de Isaías Capítulo 45, versículo 23 Por mim mesmo tenho jurado Saiu da minha boca A palavra de justiça E não tornará atrás Que diante de mim Se dobrará todo o joelho E por mim Jurará toda a língua Palavra do Senhor Coloco em discussão as atas da sessão camarada do dia 31 de outubro de 2022 Não havendo manifestações Consideramos as mesmas aprovadas Solicita ao secretário que proceda a leitura dos expedientes recebidos de diversos Da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Esportes Convite para abertura da 18ª Semana da Educação Da Secretaria Municipal de Agricultura Ofício solicitando indicação de membros Para compor em comitê executivo de saneamento rural Solicita ao secretário que proceda a leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e vereadoras Não há, senhor presidente Solicita ao secretário que proceda a leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal Prefeito encaminhou a casa o projeto de lei 72-2022 Autoriza o poder executivo a promover a doação condicional de um veículo novo do patrimônio disponível do município A Associação de Pais, Amigo dos Excepcionais de Tupã, Apai e da outras providências E também o projeto de lei 73-2022 Estabelece o valor do subsídio tarifário mensal Instituído pela lei municipal 4.692 de 2014 Para operacionalização dos serviços de transporte coletivo urbano no município de Tupã e da outras providências Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes As indicações de 483 a 495 de 2022 De acordo com o ato da mesa 20-2021 A leitura das indicações será dispensadas Sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes Dispensada a leitura das indicações Indaga o secretário se há inscrições para a tribuna livre Sr. Presidente, não há inscrições para esta noite Não havendo inscrições para pronunciamentos na tribuna livre Solicito ao secretário que proceda a leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e vereadoras Vereador Antônio Alves de Sousa apresenta a moção 110-2022 Que manifesta congratulações aos 94 deputados estaduais do Estado de São Paulo Que irão compor a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Aos 70 deputados federais representantes dos cidadãos paulistas na Câmara Federal Aos senadores Marcos Pontes Aos vice-governadores Felício Ramut Aos governadores Tarcísio de Frentas do Estado de São Paulo Ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin E ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Elentos nas eleições gerais de 2022 Em discussão a moção 11 de 2022 De autoria do vereador Antônio Alves de Sousa Ninguém querendo discutir Colocamos em votação Os que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por todos De iniciativa do vereador Alexandre Escombate Moção 112-2022 Que manifesta congratulações aos trabalhadores do comércio E ao sindicato que os representa Pela passagem do dia do comerciário celebrado em 30 de outubro Em discussão a moção 112-2022 De autoria do vereador de autoria do vereador Alexandre Escombate Ninguém querendo discutir Colocamos em votação Os que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por todos Solicita ao secretário que proceda a leitura das moções de pesar Apresentadas pelos senhores vereadores E senhoras vereadoras E senhoras vereadoras Os vereadores Senato Ferezneira Del Mori A moção de pesar 111-2022 De autoria do vereador Renato Ferezneira Del Mori Alexandre Escombate Está aberta a subscrição a todos os vereadores A moção será encaminhada à família enlutada Dando sequência a sessão ordinária Indago ao secretário se há requerimentos para deliberação Não há, senhor presidente Não havendo requerimentos Passo a conceder a palavra aos vereadores e vereadoras inscritos Solicita ao secretário que proceda A chamada do primeiro vereador inscrito Senhor presidente Até o presente momento não há inscritos para uso da palavra Não havendo vereadores inscritos Declaro encerrado o expediente E iniciamos a ordem do dia Solicita ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta Senhor presidente Não há projetos para deliberação na ordem do dia Não havendo expedientes a serem analisados na ordem do dia Declaramos as mesmas encerradas E iniciada a explicação pessoal Senhor presidente Eu gostaria, como eu fiz uma moção hoje Parabenizando todos os eleitos do estado de São Paulo Eu quero colocar à disposição de qual vereador que iria assinar, tá? Se às vezes alguém quer assinar, está aberto para todos A moção 110-2022 de autoria do vereador Antônio Alves de Souza Está aberta a subscrição a todos os vereadores Continua a explicação pessoal Pera discussão, senhor presidente Com a palavra a vereadora Cláudia Aparecida da Silva Cláudia do Povo Vossa Excelência dispõe de cinco minutos para uso da palavra Senhor presidente, membros da mesa Vereadores, vereadora, público de casa Os convidados de hoje, boa noite Hoje uma presença especial na nossa casa Os oficiais administrativos Quero falar, senhor presidente A respeito da minha indicação de hoje Para o nosso prefeito Caioque O vice-renã A respeito do salário Dos oficiais administrativos Que há muito tempo Eles não estão sendo reconhecidos Eles trabalham muito em cada unidade Eles fazem mais do que devem Mais do que a parte deles Eles são as portas de entrada De cada unidade Eu trabalho há 15 anos na área de saúde Hoje eu estou aqui como vereadora Mas também como companheira deles Por quê? Porque eu trabalho com eles há anos E vejo o sofrimento de cada um Que eles passam nas unidades de saúde Vem doenças Mais doenças Covid Todo tipo de doença Quem recebe primeiro São eles Eles são as portas de entrada Eles estão lá Sujeitos a pegar qualquer doença Não é porque colocaram um brindex lá Que eles não vão pegar doença Que isso não existe Aquilo lá não Não ajuda a me dizer em nada Então eles estão lá abertos A qualquer tipo de doença Gente Eles ganham R$ 1.400 por mês Para fazerem tanta coisa na humanidade Muitos estão em família Têm filhos Têm pais e mães para sustentar E como que eles fazem tudo isso Só com R$ 1.400 Farmácia Mercado Crianças Remédios Fraldas Já foi E aí Então eu peço para o Caio Uma atenção especial para eles Porque não adianta eu chegar aqui e falar Marília Presidente Prudente Ganhou muito mais Arco-íris ganha mais que eles Não Eu não tenho que citar as cidades Porque nós moramos aqui em Tupã É Tupã que a gente está aqui A gente trabalha em Tupã Nas unidades de Tupã A gente não tem que estar vendo outros salários Em outras cidades A gente tem que estar estudando a nossa cidade Então Caio Eu peço para você Estudar um caso Junto com o Renan Com o doutor Miguel Escritário de Saúde Para haver um aumento para esses meninos Porque eles merecem Eles estão cansados Eles estão trabalhando indignados Às vezes os pacientes chegam na unidade E reclamam comigo Nossa Claudinha Hoje eu vi lá o Matheus Uma cara fechada Tristônio Por quê? Gente Por que será? Estão trabalhando desmotivados R$ 1.400 Para trabalhar Da 7 a 5 Fazer de tudo Até o que não precisa Eles fazem lá dentro Que não é da alçada deles Serviço de enfermeira Eles fazem Eu falo com precisão Porque eu estou vendo Então eu peço Caio Vamos dar uma atenção melhor Para os oficiais administrativos Eles estão aqui hoje Em nossa casa Estão ouvindo eu falar Eu peço para você Caio Fazer uma reunião Com todos eles Atender eles Em seu gabinete Ouvir o que eles têm Para dizer para você Porque é triste É muito triste Ver eles trabalhando Desmotivado Sem alegria No coração Porque o nosso povo A nossa população Merecem Todo o amor Todo o carinho Mas também Com salário menor Dos empregados Porque eu sei Eu sou dona de casa Porque antes de ser vereadora Eu também sou da saúde Então eu sei O que a gente passa da saúde É um desgaste Muito grande A área da saúde A gente cansa Para caramba Porque a gente rala muito E eu sei Que eles estão Muito cansados Mas estão trabalhando Com amor Com dedicação Questão de ordem Senhor presidente Como o assunto É pertinente A vereadora Concedo mais Três minutos Além de um minuto Que ela já possui Obrigada meu amor Regimental Vossa excelência Dispõe de quatro minutos Senhor presidente Eu peço para mostrar Um vídeo Para eles Por favor Meninas A vereadora Cláudia Aparecida da Silva A Claudinha do Povo Esteve reunida Com alguns servidores Da área administrativa Da saúde Que solicitam Da prefeitura Aumento salarial Segundo os servidores Há anos Não existe uma correção Real dos salários E a categoria Está descontente Buscando apoio Dos vereadores Para que algo Possa ser feito Inês É servidor Há 13 anos E diz que neste período Muito pouco Foi feito Pela categoria Nós não estamos Contente com o nosso salário Porque eu sou Uma funcionária Já um pouco Antiga E a gente Está recebendo Assim um valor Tão baixo Que a gente Fica descontente E eu queria Ver se vocês Vereadores Pudessem estar Ajudando nós Através da Claudinha Porque nós Aqui atende Todo o público Inclusive Tudo que chega Aqui no nosso posto É passado por mim Que eu sou da parte Administrativa Estou recepcionando A porta também E a gente tem O contato com todos Então E agora A partir de hoje O Covid Voltou para Nossas unidades Então A gente corre Um risco Muito grande Porque a gente Não sabe Se é uma gripe comum Se é um Covid E a gente Está se arriscando Aqui E eu queria Pedir ajuda Eu acredito Que a Claudinha A vereadora Vai estar Nos apoiando Nos ajudando Porque Está difícil Para trabalhar Porque aqui Se a gente Cai doente A gente tem Que se afastar E não tem Ninguém Que olha Por nós A vereadora Claudinha Também é servidora Pública da saúde E diz que o problema De aumentos E reajustes salariais Precisa ser discutido Pela administração Ela disse Que irá procurar O prefeito E o secretário De saúde Para que recebam A categoria E discutam As questões salariais Eu sou procurada Constantemente Não só agora Como vereadora Mas eu trabalho Na área de saúde Há 15 anos E eu vejo a luta Desses meninos Oficial administrativo Para que erguem um pouco O salário deles Mas nunca acontece isso Eles ganham R$ 1.470 Hoje Hoje Em 2022 O que a gente faz Com R$ 1.470 Vem dizer Nada Porque você vai no mercado Você já gasta lá R$ 1.000 Só em compras Depois tem água Luz Imposto Várias coisas Então realmente Está defasado Eles são a porta de entrada Das unidades Aqui passam por eles Tudo Tuberculose Todos os tipos De problemas Como a Inês Acabou de dizer Agora as unidades Vão abrir Para a Covid Então assim Elas Têm que receber Elas não sabem Se é uma gripe Se é a Covid Então elas estão sujeito A pegar qualquer doença Por ser a porta de entrada Então elas são recepcionistas Lá na minha unidade Tem o Matheus também Que eu vejo o sofrimento dele Naquela porta de entrada Não é fácil Para ele também Estão procurando minha ajuda Por ser vereadora E eu Na minha obrigação Eu tenho que ajudar eles Porque eu também sou Da saúde Então eu fico assim Muito chateada De ver que O salário deles Estão muito baixo Então eu acho Que o nosso prefeito Porque tem que pensar mais Tem que ver o lado deles Tem que ver Que a gente precisa deles Eles são essenciais Para a nossa unidade Tem que conversar Com o Dr. Miguel Para ver que realmente Precisa aumentar o salário Desses povos Porque realmente Está defasado Obrigada É isso aí gente E para vocês terem uma noção Eles entraram com um advogado particular Para pagar Para ter estabilidade Que nem isso eles têm Já ganham muito bem Para gastar com o advogado Então Caio Vamos lá Vamos pensar um pouquinho mais Nos meninos Tá bom Levou a palavra O senhor presidente Continua a explicação pessoal Explicação senhor presidente Explicação Vereador Lucas Satana Vossa excelência Dispõe de cinco minutos Para o uso da palavra Senhor presidente Nobres colegas Vereadores e vereadoras Servidores da Câmara E da TV Câmara População e servidores Aqui presentes População que nos acompanha Também pela imprensa Mais Tupã Meu mais cordial Boa noite Senhor presidente Venho aqui a tribuna Rapidamente Só para falar De um evento Que está acontecendo Nesse momento Nas faculdades FACAT Organizados pela Prefeitura Municipal E pela Secretaria Municipal De Educação Que é a 18ª semana De educação de Tupã Evento que tinha ficado Paralizado devido A pandemia E é que hoje Volta então A ocorrer na nossa cidade Extremamente importante Para que a gente Possa reunir Os nossos servidores Da educação municipal Os nossos professores Os nossos dirigentes Toda a carreira Do magistério Os demais servidores Que atuam Na secretaria de educação Nas creches escola E nas escolas Do nosso município Hoje na abertura Dia 7 Está ocorrendo A palestra Com a neuropsicóloga Doutora Regina Sugihara Sobre as mudanças No cérebro E a influência Na aprendizagem E durante essa semana Terão uma série De oficinas Para as creches Para as escolas Para os gestores Escolares E para os professores É uma oportunidade Para que as nossas Unidades escolares Possam compartilhar As suas experiências Apresentar Para os gestores Públicos As suas grandes Prioridades Para que assim A gente consiga Atender A demanda Da nossa educação E é claro Oferecendo Para as nossas Crianças E para os nossos Jovens Uma educação Pública De cada vez Mais qualidade Importante A gente aproveitar Esse espaço Da tribuna Da TV Câmara Para a gente fazer Aqui Uma parabenização Para as nossas Escolas municipais Que tem os melhores Indicadores Das escolas públicas Da nossa região E que apesar Da pandemia Apesar de diversos Outros desafios Que aconteceram Na educação Como por exemplo A implantação Das escolas De tempo integral As mudanças No projeto De segundo turno Dos núcleos As mudanças No transporte escolar E que apesar De tudo isso Tudo segue funcionando Dentro da normalidade Graças ao trabalho Dos nossos servidores Da educação municipal Então aproveito hoje Que é a abertura Da semana de educação Do nosso município Para parabenizar Esses servidores E mais uma vez Colocar o nosso mandato A disposição Fica aqui Aproveito Para dizer que Protocolarei Essa semana As nossas emendas Impositivas E que metade Obviamente É obrigatório Para a saúde Mas a outra metade Será destinada Na sua integralidade 100% Para a nossa educação Municipal Para as escolas E creches E creches Do nosso município Fica aqui Mais uma vez A importância De termos Uma câmara Municipal Uma secretaria Municipal E o prefeito Caioque E o vice Renan Juntos Para que a gente Possa trabalhar Em prol Da nossa educação Das nossas crianças E da nossa família Sei que pode parecer Clichê Mas a gente Não tem uma sociedade Melhor Sem pessoas melhores E é impossível Ter pessoas melhores Sem uma educação Cada vez melhor É nisso que eu acredito Que eu defendo É para isso que eu tenho Aqui o meu mandato Para trabalhar em prol Das nossas escolas E da nossa educação É só Senhor presidente Continua a explicação Pessoal Ninguém mais querendo Fazer uso da palavra Em explicação Pessoal E concluída As análises Das proposituras Que constavam Da pauta Renovamos Nosso agradecimento A Deus Por sua constante Proteção Aos senhores Vereadores E funcionários Pela colaboração Ao público Por haver prestigiado Nossos trabalhos Aqui comparecendo Bem como Através da TV Câmara E da internet E damos por encerrada Esta sessão ordinária Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Que Deus abençoe E ilumine Nossa cidade Boa semana A todos Tchau 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 Tchau